Olá amigos aí galera do canal tudo bem com vocês antes de começar o vídeo galera quero agradecer aí meu amigo Mr. Manel lá da casa do leão sempre que eu tô pensando de alguma coisa alguma dúvida eu sempre falo com ele ele me responde lá com toda a sinceridade e amizade que nós temos aí né valeu aí meu amigo Mr. Manel qualquer coisinha aí tamo junto aí viu meus amigos lá da casa do leão cara lá fera nas formas lá de fibra de reino faz tudo homem desenrolar e também quero agradecer também aí o os inscritos que vem chegando agora aí que não sabe ainda do tá novidado que tem no canal galera se vocês quiser saber de alguns vídeos aí só é e no meu canal aí tem umas playlist aí de vários vídeos aí viu e seja bem-vindo aí quem vem chegando aí e isso aqui vai ser o vídeo da primeira parte aí de nosso vaso de Arara Azul né que a família todinha da Arara Azul né três Arara aí vai ser agora aí a primeira parte e depois vai vir a outra parte aí que é finalizando aí vai ser de duas partes esse vídeo aqui nesse esse episódio aí da Arara né é isso aí galera mostrar que é vocês aqui um negocinho aqui e mostrar para vocês aí um filhotinho aí só para você ver como é que tem eu fazendo aí ó nesse nessa parte aí ó Arara Zinha novinha aí ó e eu não coloquei os pés não porque ela vai ficar no oco da do ninho né quando eu vou terminar também que eu não terminei ainda quando eu pintar ela aqui vai ficar churro de um pedaço então é isso aí galera vamos lá para o vídeo valeu E aí galera tá vendo aqui ó isso aqui era um resto um resto daquela bicha de botar roupa né uma dessa daqui ó que já tá até aqui ó montada e acontece que essa daqui já não presta mais já tá enferrujado essa daqui eu vou usar como se fosse um tronco que é para fazer aqui para botar as aves em cima né tô terminando essa coruja aí ó o cachorro de verdade também é bem grande ela mas rosão aí os guinezinhos ali ó e ainda falta pintar ajeitar ali então é isso aí galera eu vou botar aqui no isopor e vou mostrar vocês aí como é que tá a estrutura aí depois de pronto em pé então é isso aí meus amigos agora vamos pegar aqui vou trocar aqui ó quando vai ficar mostrei aí né vamos botar o cimento fazer um vaso assim embaixo vou colocar aqui vou botar o cimento vai ficar aqui eu vou botar aqui vai ficar como se fosse um vaso esse aqui ó vou deixar um buraco vou deixar um buraco vai ficar aqui ó o seu vaso assim aí E aí pessoal galera por aqui o balde buraco aqui eu vou botar esse cano aqui né para ficar um buraco no bom Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. galera aqui que vai tá a nossa ararinha pequenininha aí vou fazer o bico dá uma ajeitadinha aqui na sala vai ajeitar o papo aqui pra pintar cheio e aí e aí e aí Música 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 Música